Música O Dambot nhe beacontece e a parte costa sul e a sábado semana cotucto agora provoca mota tun o volume bot no Rai Halai, onde a estraga comunidade nhe uma natar inclui mota lori comunidade nhe animal. A situação nhe racontece no município Manufahi, Ainaru, Bobonaru, Lauten, Baucau, Viqueque, no Covalima. Administrador Sáme Franco da Costa Hateten e a suco doutique no Uma Berloic Sáme udang no Animbot estraga mos escola tolu sede suco ida comunidade nhe uma lima no irrigação tradicional mos retang ameaçado russi mota. No Nemos, mota abatu estraga total ponte abatu, nebe localiza yasuku lete forrosame, onde prejudica circulação transporte público na comunidade, inclui rina eletricidade nebe hatur e hamota claran monohotu. Russi fatene be e a dia 10, do dia 11, pulamai e bukoto. Aturrei local hamota com hamota, aturrei local, incluimos técnico moabniniano, ita tumba direita e a fatem terreno, onde há a identificação, há o levantamento queda. Mas a fatem terreno, a fatem risco para a comunidade, e que precisa autoridade competente, aturtau e anota, o inusaba a uimbele, vele for resposta para a situação nesta nele. Sira orseg vele maim, maimbe agora, sira la dele hakatmai tam estrada, parte Sámeninian mai alas, estrada Koto-Rotu, que inclui a capital Sámeninian, movimento transporte público na zona, tamba estrada Koto-Total. Nunemos meteorologista Osorio Anunu Hateten, tu ir sistema meteorologia globais, ira fulanzuílo tinane, clima el nino ativa o nao índice máximo. Ir sistema globais, sistema meteorológico globais, neveita monitoreva clima global, é a principal nino ativa o nao índice máximo, e a fulanzuílo tinane. Então, sabe o que acontece, né, o nino, né, acontece o oceano, que é o pacífico equatorial, que é o oceano equatorial, que é o oceano equatorial, né, né, influencia mais ilha timor, pode dizer, né, influencia vai clima global, né, principal, né. Então, tá-se, iha, região, idem, bolo, região nino 3.4, e não vai, manas. Então, sai-de-magnia, é, né, roa ativa, o estabelecimento monção australine, né, significa anine predominante, russi, australine, ruba parte indonesia. Então, sai-de-magnia, né, lor e rotu, por enquanto, quando a nina ia timor, né, ilha timor, o oceano, ia, tá-se, ele sirê timor, né, mana soto. Então, né, quando estão manas, né, a saia-saia, dan, ita coça, né, quando ita vazia, então, ia, eventos meteorológicos, saísam, então, não Shulman passa, INVV天, traba o processo de evaporação, então, sistema e dá contribui, por enquanto, toma, ou na ir com tempo uma, se contribui, o ano, hala, udam e ida. Além de, né, tuir monitoriza-ção sistema meteorologia, Aba Nova Irua, se continua Udan, acompanha o Anen, Liuliu e Amano Fahy, Ainaru, Lauten, Viqueque e o de influênciamos na loranta-sibot. Também parte a meteorologia nos alerta para a população a tudo o que se fatem de considerar risco para desastres naturais. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Giamen.